Tô na mesma Sem novidades e sem surpresas Que esperamos continuar a mesma Tô na tua Nem a peçada, nem a dor Tô lembrando que lá fora a vida É diferente estar assim É diferente o amor Que sempre fui e o meu entretado É diferente o amor Que sempre fui e o meu entretado É diferente o amor Que sempre fui e o meu entretado Falta sal, falta pimenta Falta paixão violenta Falta cheiro, só ficou Falta que sempre foi, qual Até o tempo Falta que nada 53 Boa Os Infelizam Falta que nada É diferente o amor É diferente o amor Tem novidade, sem surpresa Esquerda, sem surpresa Tem novidade, sem surpresa Tem novidade, sem surpresa Tem novidade, sem surpresa É diferente estar assim Tem novidade, sem surpresa Tem novidade, sem surpresa Tem novidade, sem surpresa Como eu, que sempre fui tão diferente Falta da luz da minha lenda Falta a paixão que aumenta Falta a cheia Falta o amor O meu poder de amor Falta eu gritar Falta o amor Falta o amor O meu poder de amor Falta o amor O meu poder de amor O meu poder de amor Falta o 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 amor